E aí galera, estamos aqui no DCS Word AV8B-SR, fazendo o teste para vocês visualizar a tela de RWR, só dar uma pausa aqui, nós temos aqui um SA3 hoje, essa aqui é uma antena, essa aqui é outra antena e esse aqui é o lançador do mísseis, quatro mísseis, mas sem essas duas antenas aqui, essa e essa não dispara, por isso vamos ver como é que se comporta. Esse aqui também é aquele sistema, o AV não alcança ele com o nosso mísseis anti-radar ali, porque a distância dele é curta, por isso aquele esqueminha, se você quiser chegar até lá nele, aquele velho joguinho de gato e rato, ele dispara, você esconde, você dispara, você esconde, para o vídeo não ficar longo aqui, eu só vou mostrar como ele se comporta aqui. Observe que ele já apareceu aqui ó, ou seja, fique esperto. Esse infravermelho aqui não está funcionando, mas vamos deixar ligado, só por dúvida. ele já está aqui ó, aqui ó, a setinha tracejada. se ele não aparecer aqui no sensor e fica escutando o som do míssel, do sensor quando ele apita aqui. ele está naquela mesma posição ali, na beira do lago. só que nós não vamos depois ir lá destruir, só vamos mostrar aqui como ele aparece aqui no sensor. RRR. Ele também é espertinho que dói, vai tirar só quando você estiver bem pertinho. Esses caras não são bobos não fi. Você já sabe que tem uma bateria anti-sum ali, então fique esperto. Opa, travou. Opa, travou. A setinha. Está travado. Lá já já e dispara. Beleza, vamos mostrar aqui ó, aqui ó, essa é a sun lançado e travado. Na verdade, só travou ainda né, deixa eu ver se ele vai estar piscando ali. Não, só travou, ainda não lançou não. Agora sim, a setinha. Lançou, olha o míssel ali ó, dá para ver ele aqui no HUD. E disparou, foi dois fi, o cara é sacana. Ih, me pegou. Ai, 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 não acredito vi. Vacilou, bombeou, ai, e o pior que eu vou ter de postar esse vídeo vi. Eu achei que não ia me pegar vi. Ai, 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 fazer o que né. Eu jurava que não ia pegar vi. Nossa senhora, vê se dá para olhar lá fora. É, fez um estrago feio vi, ó. É, mamãe, seu filho, seu filho somente, seu filho cometeu burrice. Ih, nossa senhora, eu jurava que não ia me pegar vi. Pera aí, deixa eu cancelar esse aqui Aguarde o próximo vídeo aí, pessoal